Bom dia, mais um vlog, vlog dos Jogos Regionais. Os Jogos Regionais, eles duram dois dias, hoje é sábado, dia 27 de agosto. E amanhã também vai ser dia 28 de agosto, e a gente tá fazendo bate e volta aqui pra Pindamonhangaba, Jogos Regionais da nossa região. E é isso, espero que vocês gostem, vocês acompanhem a sua competição. Hoje de manhã eu vou nadar a primeira prova, que é os 800 livres, e de tarde eu vou nadar 400 medas, e o revezamento de manhã é tarde. E é isso aí, a noite a gente volta pra casa, e amanhã a gente vem pra cá de novo. Estou no baile também, eu estou nos 800 livres, estou esperando, porque não é a terceira pra cá de novo. É isso, gente, vamos. Ai, o pessoal da primeira seta tava bem forte, inclusive, aí... O frigo. Dei os 800 livres, gostei, gostei, assim, fiquei em quinto lugar, mas eu gostei bastante do meu tempo, não é uma prova que eu nado, que eu tenho o costume de nadar, fazia quatro anos quando eu nadava, e foi um tempo assim, bacana, bacana, gostei. Eu vou pra prova agora da primeira etapa, e depois é o heavy, e eu vou nadar o heavy. Nathalinha, cadê você? Olha, largada. Está esperando a Nath nadar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Mas não começa. Olha lá, olha lá, olha lá. Show? Eu achei. Gente, fatalidade. Rasgou o traje do moço de Caraguá. Aí tem que trocar. Olha lá, olha lá, agora eles tentaram tudo de novo. Está de truça, mas vai ali. Melhorado. 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 Ajudando o amiguinho, pegando a toquinha dele. Ganhamos! Tô super feliz. A minha mãe não ficou em primeiro lugar. Agora a gente tá almoçando. É, brócolis, macarrão e frango. Tá todo mundo, hum, o mesmo pratinho. É, brócolis, macarrão e frango. É, brócolis, macarrão e frango. Fiquei em terceiro e vou pegar a medalha agora. Uma soltada e agora são... O que que é? Revezamento 4 por 200. Quatro horas agora. Estamos cansados. Nossa, você tá muito linda aqui, Moura. Eu sou antigo, frango de água. Bora. Bora, bora, bora. Revezamento 4 por 200 livros agora. Fiquei em terceiro e vou pegar a medalha agora. Fiquei em terceiro e vou pegar a medalha agora. Fiquei em terceiro e vou pegar a medalha. Mais sem costas da tarde. A gente tem dois reves. O 4 por 100 livre e o 4 por 100 medley. E... É isso, galera. Vamos acompanhar. Ah, e ontem eu nem filmei direito pra vocês. Hoje eu vou filmar mais lá na competição. Vou mostrar também as minhas medalhas que eu peguei ontem, que foi bem por cima, né? Olha, gente. Eu peguei uma de prata no revezamento 4 por 200 livre. Eu peguei uma de bronze no 400 medley. Eu peguei uma de ouro no revezamento 4 por 50 medley misto. E é isso. Vamos ver as medalhas que vão sair hoje. Eu tô bem positiva pra hoje. Vamos lá. Chegamos pra mais um dia na animação. Eu acho que não é ele. Vai começar a competição. Já estamos de traje. Eu vou demorar pra nadar, mas já coloquei pra encargo de consciência. E vai começar com 50 costas. Gente, Israel aqui, ó. 50 costas. Vamos, Israel! Agora a gente tá no dance feito, masculino. Depois é... Depois é o dance livre, aí depois o dance method. Depois do heavy, 4 por 100... Livre. Feminino. Feminino e masculino. Faulista, sabe quem quer fazer a linha? Depois de mais, pega a entrada. Fui o que, irmão? Fui o que? Fui o que? Fui o que? Nossa, eu trouxe uma galinha agora. Fui falar em fogo das galinhas. Era você! Era você! Sua galinha! Sua galinha! Sua galinha! Sua galinha! Uhul! Tua galinha! Sua galinha! Sua galinha! Tanta au coa... Tanta no dia liga! Tanta. Tanta no dia liga! Tu era a preta amannia sangada! Marcelo crítica! Tanta no dia! Após pósakte! Vamos lá! 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 Viu? Só as três! Mano do céu! O revesamento 4% foi sensacional! A gente chegou... Foi de virada! A gente nos últimos dias sempre chegou na frente de fim! A gente está super feliz! Mega feliz foi primeiro, mas um ouro para a equipe! E é isso! Atenção do revesamento masculino aqui! O último minuto de São José! Toca amarela! Saiu na frente! Vamos, João! Vamos ver! Vamos, João! O último minuto de São José está liderando! Painel! foi hora! Uh! Foi hora! Gritei muito, tá bom? Timou! Muito, muito, muito. A gente tá aqui se matando pra calcular qual seria melhor pra nadar o heavy, o tempo. Tenso. O crescimento encerrou. E agora, traz posto que é sem costas, prova individual e sem costas do revezamento. E... Vamos lá. Vamos lá. Gente, fiquei super feliz. Fiz um 11. Um 11 de sem costas. Eu fiz um Paulista, um 15. Então, fiquei super feliz com essa minha evolução. Já tenho um 8 de melhor. Mas só de ter melhorado agora, nessas últimas competições, fiquei super feliz. E eu fiquei em 2º, eu vou pegar a medalha agora. Gente, agora, heavy. Super feliz com o meu tempo. Se eu repetir ele no heavy, se eu repetir ele no heavy, eu vou ficar super contente também. Eu acho que o Natalinha vai estourar. Vamos, Natalinha! Vamos! Vamos! Vamos, Natalinha! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Natalinha! 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 Chega! 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 Valeu, boa! O sábado, as melhores nadadoras do Brasil, Natalinha Lourenço, Camila Montez, Clara e Julia Rangel, famosa Julia Rangel. Faz ideia. linda lindas maravilhosas olha galera ficamos em primeiro começando Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL